Senhor Presidente, eu tirei o dia de hoje para falar sobre educação. Tem me preocupado muito que todos os candidatos que se postam como candidatos a Presidente da República, eles têm se colocado diante do país como alternativa de poder. No entanto, nenhum deles até agora falou sobre a educação. Educação, nenhuma nação conquista desenvolvimento de natureza, nenhuma, senador Magno, sem educação. Eu sei que V. Exª trabalha nessas bandeiras sociais, revelam a fase da crueldade e do descompromisso, onde a educação tem um papel importante a cumprir. Quando você mostra dentro da sua casa e fora dela, partilha a responsabilidade dessa violência brutal que acomete no país com as nossas crianças e os nossos jovens. Na verdade, eu queria enfocar, focalizá-la bem de perto, porque a própria continuidade de uma nação está intrinsecamente conectada com a educação do nosso povo. Eu sei o quanto é importante a escola pública funcionar para que as populações mais necessitadas possam por si estar presente, e é muito duro para mim também assistir as filas que são formadas de pais e mães e irmãs à porta das escolas para conseguir uma vaga e uma creche. Como se a creche não fosse uma linha auxiliar da educação familiar e da formação de uma família dentro do âmbito educacional. Eu registro o que parece óbvio, porque entre a certeza de um conceito, de um postulado e a sua execução, existe uma grande distância. Eu estou falando hoje especialmente do Pronatec, esse Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado em 2011. Eu estava no plenário da Câmara, eu lutei a favor dessa matéria, eu acreditei, eu divulguei, e o seu objetivo era exatamente aquilo que nós mais precisávamos, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. Uma das demandas colocadas pelo mercado de trabalho, de que faltavam técnicos. O seu alvo foi exatamente isso, essa capacidade de qualificar a mão de obra brasileira, ampliar oportunidades educacionais e de formação profissional, qualificada aos jovens trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. E aí estava o Pronatec. Ou seja, dotar brasileiros de oportunidades para o ingresso qualificado no mercado do trabalho. Essa era a grande oportunidade, ainda é. E com isso, unir duas pontas, qualificar do lado, empregar trabalhadores e atender demanda das empresas por mão de obra qualificada do outro lado. Trata-se de um programa, um belo programa. Eu fui militante, me postei ao lado, mereceu o apoio das nossas casas, mas ao mesmo tempo, e aí eu vou me reportar ao trabalho de um senador, Roberto Muniz, que compareceu às comissões falando sobre o tema, que é necessário lançar um programa, mas avaliar, avaliar com muito cuidado seus resultados, que em algumas áreas tem deixado a desejar. Diante desse tema de grande relevância, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, CAS, tem promovido esses debates que envolvem a Pronatec. Eu quero que a Pronatec continue, que aperfeiçoe. Esses debates são muito importantes. Nessas reuniões, eu tive a oportunidade de ouvir, senhor presidente, a explanação do senador Roberto Muniz. Atendendo à Resolução 44 de 2003, o próprio senador expôs extenso e detalhado o relatório de avaliação da política pública. Antes de mais nada, eu quero, parabenizando o senador pela iniciativa, pela qualidade e profundidade do seu trabalho. São 101 páginas que apresentam o panorama completo do programa, seguido de um quadro de grandes sugestões, criticar só, não valeria a pena se não tivesse no bojo dessas atitudes uma proposta ou várias propostas que visam aperfeiçoar esse programa. E eu quero até registrar que, de acordo com o relatório de 2011 a 2016, foram investidos R$ 38,5 bilhões nas cinco iniciativas que acompanham o programa. O Brasil profissionalizado, a E-Tex, a expansão da rede federal, o Bolsa Formação e o acordo de gratuidade. Pelo gigantismo do programa, pela importância dele, talvez seus resultados, que nós proclamamos várias vezes, tenham ficado aquém do esperado e aquém da necessidade do país, sob a expectativa de qualidade desse programa, que deveria atender a educação profissional e de capacitação. Eu queria também citar que o diagnóstico do relatório do senador passa por um comparativo com o cenário internacional. Quando nós falamos de educação, é importante que a gente fale de educação de A a Z. A página 11 do relatório, que é feito pelo senador Roberto, traz um quadro que indica que a proporção de alunos do ensino médio com integração à educação profissional, o Brasil não está bem nessa fotografia. Não está. A proporção da Alemanha, por exemplo, citar quadros comparativos, é 47,8% de Portugal, 46%, a média da União Europeia é de 48%. Na distante Turquia, que a gente nem cita aqui na nossa casa, 46,4%. No Chile, nosso vizinho latino-americano aqui do lado, 42,2%. E o Brasil? No Brasil, a proporção é de 9,3%. Como é que nós podemos estar aqui defendendo que o país tenha que fazer investimento para o seu desenvolvimento, cobrando que o país saia dessa crise para alavancar e ser uma mola propulsora do avanço das políticas sociais, se nós não estamos nos dedicando à educação? O levantamento do relator Roberto Muniz aponta que, apesar do Pronatec, nosso problema crônico de qualificação de mão de obra, não evoluiu quase nada. De acordo com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2011, 69% das empresas continuavam enfrentando dificuldades para contratar mão de obra qualificada. Essa realidade, escreveu o senador, pouco se alterou ao longo do tempo. Mais adiante, nas suas considerações, ele faz outra observação interessante, que indica o pobre cenário da profissionalização do Brasil. Nossa produtividade é baixa, aponta o relator. E isso decorre, em boa medida, por conta da formação deficitária do trabalho do brasileiro. Nós sabemos que, entre aquele profissional no ramo de engenharia, tem o técnico que está ali, de eletricidade, hidráulico. E esses profissionais precisam se qualificar para estar dentro de uma cadeia produtiva de empregos. E isso nós não podemos, de jeito nenhum, passar despercebido. Vamos dar um curso Pronatec ali, que vai ser bom. Mas qual curso? O que o mercado está demandando? Qual é a mão de obra que é necessária? Vai ter emprego? Ou só dá um diploma e a pessoa fica todo dia olhando, olha, eu sou técnico aqui formado pelo Pronatec. Onde está a oportunidade de emprego? Onde ele pode aperfeiçoar mais para que ele possa, mais na frente, enfrentar o cenário da disputa dentro do mercado do trabalho, de uma profissionalização realmente capacitada à altura das exigências do mercado brasileiro? Eu vi muitas situações que vários trabalhadores estrangeiros vieram com essa mão técnica ofertar ao Brasil a sua qualificação, porque nós estávamos aquém ao programa que demandava a mão de obra para atender o mercado que estava a exigir. Nossa produtividade é baixa, diz o relator. E isso decorre dessa falta de qualificação adequada do trabalhador brasileiro. Eu, na atuação do meu mandato aqui, eu já levei muitos cursos para o Espírito Santo. Foi a maior incentivadora do Pronatec no Estado do Espírito Santo. Briguei, brigo, para que mais verbas sejam investidas na educação. Só hoje já é a segunda vez que eu enfoco essa necessidade e mostro a importância. Mas o que falta no Pronatec? Para que tenha efetividade, para que consiga o êxito fundamental, são necessários alguns preceitos e, ao mesmo tempo, fundamentos e elementos. Coisa elementar que a gente pode tratar aqui a qualquer momento. E, por certo, quando você fala da reforma do ensino médio, você está procurando, vamos dizer, aperfeiçoar a oportunidade, porque tinha uma ditadura do ensino, não é? Você tinha que fazer o ginasial, que antes era o primeiro grau, e fazer o segundo grau, que era o científico. Não era assim? Hoje você tem o interregno, que você pode pegar o ensino, o tal do científico, o segundo grau correspondente, você pode ali se qualificar na Escola Tec e, sobretudo, poder fazer um vestibular em seguida. Coisa que você não podia fazer. Imagina que você tinha que estudar tudo aquilo que você não tinha afinidade e depois ainda disputar uma universidade para fazer um curso que você praticamente não se preparou para ele. Portanto, você chegava lá para ser um engenheiro, por exemplo, da área de técnica elétrica, um engenheiro na área de elétrica. E você nem sequer conhecimento teve sobre isso no seu curso anterior e isso, essa reforma do ensino médio, produziu um efeito estupendo. É preciso estudo de mercado no Brasil, é preciso capacidade gerencial, é preciso entender da gestão educacional, é preciso saber qual a demanda do mercado para atender na medida da necessidade de vagas. Isso, lamentavelmente, é a falta de foco que todos os governos tiveram e têm. E falta de método para avaliar, oferecer esses números, esses estudos, para que aqueles que forem fazer um programa na área educacional possam se valer desses métodos, dessa avaliação, para acertar na construção das oportunidades de ensino, para que esse mercado tenha o profissional que se faz necessário no setor produtivo. Eu valho aqui, mais uma vez, das palavras do senador Roberto Muniz, que no seu diagnóstico ele escreveu uma coisa interessante. É gritante a ausência de indicadores sólidos de desempenho atrelados ao estabelecimento de um foco muito mais preciso e de uma pontaria certeira. Do que ele fala, afinal? Ele fala, olha só, se lá no Espírito Santo nós temos uma característica nossa, inclusive, no setor da agricultura, somos um Estado extremamente forte, com altos índices de produção no setor agrícola. Nós temos o Santa Maria de Etibar, recebemos aqui professores de lá, inclusive, é o segundo maior produtor de ovos do país, o maior produtor de chuchu. Como é que você vai fazer um curso Pronatec, aquele pessoal que vive na agricultura, se você não oferecer com ele a perspectiva de trabalhar num ramo industrial de fábrica, de produção desta matéria, desse produto que está ali sendo ofertado ao Brasil? Nós somos o segundo maior produtor de café, nós somos o maior exportador de granito. Como é que você pode olhar para a região que produz granito e não saber que você tem que levar para lá cursos técnicos que possam oferecer essa mão de obra capacitada a estar nesse nicho de trabalho? Então, eu me valho aqui dessa avaliação do senador Roberto Muniz, que não é possível avaliar um programa se não dispusermos de informações adequadas. E quem faz esse estudo? Quem oferece esses dados? E sem avaliação, como vamos saber se os resultados daqueles cursos ofertados pretendidos serão alcançados na hora de ofertá-los ao mercado de trabalho? No Espírito Santo, eu registro, é muito comum, era muito comum isso, eu várias vezes questionei e contei com a percepção do ex-reitor do IFES, professor Dênis, e agora do reitor já de Pela, da capacidade da gente analisar determinadas regiões, ver onde a demanda por mão de obra está e que mão de obra era essa. E também observar outras áreas, para que quando você fizesse os cursos para o Anatec que foram ministrados muitas vezes pelo IFES, você estivesse acertando naquela escolha dos cursos que seriam colocados para... Você não pode mandar para... Eu citei na época a questão de Piuma, que tem um teatro e precisava de dois cenógrafos. No entanto, foram ofertados 50 vagas de cenógrafos em Piuma. Então, essa falta de análise, de referência de informações e dados, tem consequências trágicas para se gastar tanto dinheiro num plano Anatec tão importante para capacitação e formação de mão de obra, que eu acho que não podemos nos dar o direito de errar. Enquanto isso, eu quero dizer que no setor elétrico que eu citei aqui, que poderia estar sendo administrado e cheio com oferta de cursos dessa natureza, carece de mão de obra. E aí, quando vêm os estrangeiros para o Brasil, a gente diz, olha, está ocupando o lugar de um brasileiro, mas um brasileiro que poderia ter sido capacitado para estar ali naquele local. Nós temos várias empresas no Estado do Espírito Santo, tem esse ramo, onde é muito difícil encontrar uma... conseguir uma vaga. Outro exemplo onde temos uma dificuldade imensa são os soldadores. E eu me lembro até incentivando, presidente, já estou concluindo, não vou abusar de V. Excelência? V. Excelência, tenho o tempo que achar conveniente, pela paciência e pela orientação do senador Magno Malta. Eu agradeço a V. Excelência, que eu sei que não é só pelo nome de Davi... Com apoio do presidente Dário Berger. Não sei que é só pelo nome de Davi, é pela sua capacidade de ser sempre generoso e interagir com seus companheiros. E o senador Dário Berger mora no fundo do coração. Então, os soldadores, nós não tínhamos mulheres que fizessem esse curso. E, no entanto, sabíamos que a capacidade da mulher era aprender e se qualificar para uma vaga dessa e se transformar em um excelente profissional. Mesmo com curso de curta duração, há mercado no nosso Estado para esses profissionais. Muitas vezes com colocação imediata. Enquanto eu estou falando aqui, alguém que está ouvindo, se amanhã procurar fazer uma formação profissional, depois vai crescer na profissão. Vai ter oportunidade de trabalho e vai crescer, porque tem um curso médio, tem um curso superior e vai por aí afora. Quer dizer, essa falta de estudo, essa falta de percepção, no meu entendimento, é a questão da sensibilidade de quem constrói o programa. Tem que ter um olhar muito específico para essa demanda. Conhecer o mercado, conhecer, sobretudo, as regiões. As suas características de produção. Os filhos dos Pronatex estão espalhados pelo Brasil inteiro, com um pedaço de papel na mão, dizendo o que eu disse aqui, que eles são capacitados para tal área, para tal coisa, quando o mercado não tem condição de abrigar essa formação profissional. Isso é um erro, é desperdício de dinheiro público. Poderia ser melhor aproveitado. Esses equívocos, essas distorções que eu coloquei aqui, é resultado de uma coisa que o Brasil padece. E eu falo isso para o senador Dário Berger, que esse país padece de uma coisa muito clara, que é a falta de planejamento. A falta de planejamento. A visão da gestão pública das coisas. Das propostas que se traz com programas que nós batemos palma. Quem não bateu palma para a Pronatex? Quem não esteve nos seus estados a Pronatex? Gastamos 38 bilhões e tantos. Está aqui o nosso querido senador Roberto Muniz. Nós estamos falando sobre o seu trabalho. E estamos falando desses filhos do Pronatex que estão espalhados pelo Brasil, refletindo aqui, trazendo ao conhecimento do povo brasileiro a sua reflexão valiosa. Porque foi muito dinheiro e foi um grande desperdício em muitas áreas, não todas, daquilo que se fez com a melhor intenção do mundo. Quando, na verdade, se aplicado devidamente com estudo de mercado, capacitado tecnicamente para fazer essa oferta, nós teríamos uma outra realidade. Mas que está em tempo de ser corrigida. Então, quando o mercado não tem condição de abrigar essa formação profissional, nós podemos dizer com tranquilidade, perdemos o dinheiro. Tomamos o tempo de alguém, criamos uma ilusão e é um desvairio. É um desvairio. Esses grandes equívocos citados pela Excelência, essas grandes distorções, a falta de planejamento. O Brasil tem tantos recursos utilizados em determinado momento, que quando nós vamos atrás do resultado dessa aplicação, nós surpreendemos. Houve um erro de foco, de direção, de diretriz, de planejamento, de gestão. E o Brasil reclama que hoje não pode colocar um dinheiro para completar um monte de creches que estão espalhadas pelo país inacabadas. Então, está claro que a capacidade orçamentária nós temos. Está claro que a intenção foi pegar quem precisa da oportunidade de trabalho e capacitá-lo. Mas por que não antecede isso um estudo que diga, olha só, na região do norte do Espírito Santo, lá tem canavial, lá tem mármore, granito, lá tem café. Lá tem mamão, lá nós temos uma grande confecção de vestuário. Todo esse mercado está latejando, querendo crescer. E quando se tem tanto recurso para ajudar nesse crescimento, não pode ser sem foco, sem gestão e sem planejamento. Infelizmente, eu digo isso todo dia, não sei se compreendo profundamente esse assunto, senador Davi, presidente dessa sessão. Mas é o retrato fiel do Brasil em muitas questões que nós podemos abordar aqui, para mostrar que os erros que nós cometemos, até mesmo a segurança pública que nós estamos aqui socorrendo, o presidente colocando com muita responsabilidade uma interjeção no Rio, até mesmo quando se criou um Ministério de Segurança. Onde foi que a gente errou lá atrás mesmo? Onde foi que a gente deixou de entender que isso estava crescendo diante dos nossos olhos? Isso é que acontece com a aplicação dos recursos públicos. E também, não vou deixar de citar, a ingerência política. No caso do Planatec, isso não houve. O Brasil cria um programa, mas não se preocupa com a essência do programa. O objetivo do Planatec está claro, mas o planejamento não está claro. Não está claro. A questão gerencial não determina, não qualifica e não olha para a questão do mercado. E isso é um erro que nós não podemos, se estamos incentivando a continuidade do programa, deixar que isso aconteça. Isso me leva, então, a pensar que se esse recurso fosse aplicado em outras escolas, e até construindo mais escolas, que nós precisamos tanto, pagando melhor os professores, que é outro erro clássico desse país, e nós estamos tentando corrigir, talvez o resultado fosse outro. Nós estamos assistindo à falência das escolas públicas, que não tinham esses recursos, senador Roberto, do Planatec. Podia planejar melhor e o resultado ser excelente, como também podia redistribuir. Então, eu ressalto que há um equívoco quando se fala em gratuidade. Nunca esse curso foi grátis. Ele saiu do orçamento, ele foi pago a alguém para ministrar. Nós tivemos várias instituições que ministraram o curso do Planatec. Não houve gratuidade para quem ministrou os cursos, pelo contrário, foram muito bem pagos. Portanto, não poderíamos jamais permitir o equívoco que se deu sem a fiscalização, inclusive, do próprio Parlamento. Teve quem recebia o curso, por exemplo, achava que ele diz, olha, eu tenho um curso de graça do Planatec. Não. Para quem recebeu o convênio e recebia bem, ministrava o curso, muitas vezes, profundamente desnecessário, àquele segmento produtivo. Então, o Sistema S para todo mundo ofertou gratuitamente. O governo pagou por isso. O governo pagou todos. Nós pagamos. E foi muito bem pago. O debate na casa, a partir do relatório do senador que está aqui no plenário, Roberto Muniz, foi assim, estimulante de suscitar esse debate aqui da tribuna dessa casa. Não sei se a gente consegue corrigir todos os rumos da política brasileira, sobre todos os ângulos, mas eu acho que é muito bom que a gente possa ser estimulado a um debate e que a gente tenha consequência positiva a partir dessa provocação. E basta a gente saber que temos capacidade de constatar de que muitas distorções levaram ao despedir do dinheiro público e, portanto, precisa dessa correção. Eu deixo claro, Sr. Presidente, concluindo, que temos que cuidar da formação e dar continuidade ao Pronatec. Mas eu vou insistir, sob a luz do relatório do senador Roberto, com objetivos mais claros, mais definidos, com foco. Formar para quê? Para quem? Qual o mercado que estará abrigando esses profissionais? A demanda para que os alunos se formarem? Quantos alunos? Qual a perspectiva de aproveitamento? Se tem demanda, vamos construir a oferta. Nada mais razoável do que isso. Mas se para isso é preciso planejamento, então vamos planejar, vamos colocar foco, vamos ter método e não fazer de conta que nós não estamos percebendo os erros, inúmeros erros que foram cometidos num programa espetacular, importante, mas que pode muito bem atender a demanda colocada pelo mercado e, sobretudo, auxiliar as populações mais carentes para ter a oportunidade de se qualificar e disputar uma vaga no mercado. Então, eu quero que esse debate da Cássio e, senador, eu homenageio, dizendo que todas as pessoas estivessem no Parlamento, se dedicassem a aprofundar num tema e, portanto, consequentemente, num programa dessa natureza. Eu tenho certeza que esse plano até que outras coisas seriam mais aprimoradas e nós teríamos uma correção de muitas falhas do que acontece no gerenciamento da política social brasileira, principalmente nessa área tão importante para o desenvolvimento que é a questão educacional. Se o presidente me permitir, eu posso... Presidente, se o senhor permite? Se o senhor permite? Claro. Eu concedo a parte aqui, a pessoa que eu mais citei hoje aqui nessa casa. positivamente. Senadora, quero dizer que essa noite é um dos dias mais felizes da minha vida aqui no Senado, porque muitas vezes a gente tem muito volume de trabalho. Muitas vezes a gente não recebe um retorno do trabalho que a gente faz. Eu quero primeiro agradecer à senhora por me permitir ter avaliado um trabalho que não fiz sozinho. Quero aqui registrar que foi fundamental e importante a participação dos consultores dessa casa, dos senadores da comissão, da nossa presidente, Lucia Vânia, da comissão de educação. E também tive a oportunidade de trazer muitos técnicos de outros setores, do TCU, dos ministérios, que participaram na confecção desse trabalho que eu acho e reputo uma peça importante e um marco para que a gente possa, como disse a senhora muito bem, redirecionar os rumos da educação profissional no nosso Brasil. E quero dizer que desse trabalho aí, e aí queria um apoio muito grande da senhora, do senador Davi, do senador Dário Berger. Desse trabalho surgiu um filho que é um querido filho, que é um projeto de lei de número 488, que foi recebido com muito carinho também pelo relator, o nosso senador Anastasia, e que foi aprovado na comissão de Constituição e Justiça e que brevemente estará aqui, espero que nos próximos dias esteja aqui no plenário, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial. O que é essa lei? Essa lei é um trabalho feito por nosso gabinete, junto com o pessoal, os técnicos do TCU e também consultores aqui desta Casa, que produzimos um projeto de lei que estabelece, na Lei Complementar 95, normas e diretrizes para encaminhamento de proposições legislativas, que instituam políticas públicas, propiciando melhor responsabilidade gerencial na administração pública. Esse projeto de lei introduz algo fundamental, senadora Rose, é que, para se tornar uma política pública, se esse projeto for passar aqui por esta Casa e também na Câmara Federal, o governo de plantão, ao instituir a política pública, ele vai ter que observar todos esses critérios que a senhora estava colocando. Exemplo, ele vai ter que dizer quem é o responsável pela coordenação e articulação das ações concernentes à política pública. Como será a atuação de cada órgão, das instituições, como vai gerar uma coerência esse projeto junto a outras políticas públicas que já existem no governo? As competências de cada parte envolvida, incluindo objetivos, papéis, responsabilidades, recursos e obrigações. Vai colocar o grau de focalização. O governo federal para implantar uma política pública, se aqui esse projeto de lei virar lei no Brasil, ele vai ter que dizer olha, eu quero atender tantos por cento da população em tanto tempo e vou gastar tantos reais. Não vai ficar aquela ideia de dizer não, nós vamos universalizar. É ótimo, mas você vai universalizar em quanto tempo? Com que dinheiro? Onde é que está o orçamento? Onde é que está o estudo da demanda? Quem é que vai fazer a oferta deste discurso ou de qualquer outra política pública? Eu acho que isso vai fazer com que a gente encare a realidade do nosso Brasil. A realidade orçamentária, a responsabilidade política, nós vamos ter que encarar as pessoas para dizer não pode tudo, mas o que pode, pode e deve acontecer. Catar soluções de conflito, fazer um plano de gestão de risco com identificação dos principais problemas, criar marcos de verificação, indicadores, chaves e metas para os principais objetivos que permitam medição de progresso e facilitem a identificação de interdependências e obstáculos. A formalização dos processos decisórios, quem é que decide? Quem é a última palavra? O Brasil precisa saber para não ter esse vácuo, esse vácuo decisório que muitas vezes é usado de maneira errada e isso cria disfunção no serviço público chegando até a corrupção. mecanismo de procedimentos internos de integridade. Nós precisamos que a compliance chegue dentro do Estado brasileiro, com código de ética, de conduta, um plano de gestão documental, senadora. Porque muitas vezes a senhora que tem uma larga experiência na vida pública, você quer pegar o histórico de uma política pública ou de um processo e você não consegue reunir aqueles documentos. então vai ter que ter um plano. Então, esse projeto de lei pode ser um marco na gestão pública nacional e eu quero pedir à senhora o apoio com esse entusiasmo que a senhora trouxe, esse relatório para o debate nesta Casa, para que a gente possa juntos fazer dessa lei, da mesma forma que a lei de responsabilidade fiscal hoje guia muito da administração pública nacional que a lei de responsabilidade gerencial coloque o Brasil em outro patamar de gestão. Não só olhar o quantitativo, mas sim a qualidade do gasto público e com isso nós possamos fazer uma gestão mais profícua para tantas necessidades de milhões e milhões de brasileiros que nos assistem agora. Muito obrigado por esse incentivo que a senhora me deu de voltar aqui para poder fazer essa discussão, esse debate e esse agradecimento público à senhora. O trabalho de Vá Excelência eu credencia a inclusive fazer correções no rumo e nos auxiliarmos todos na procura da gestão de programas dessa natureza a termos a capacidade de que o resultado seja sempre favorável ao Brasil. Então eu parabenizo a Vá Excelência que eu fiz aqui foi compartilhar um belíssimo trabalho que a Vá Excelência fez e que muitos na hora de tratar se esquecem da real necessidade de se falar na educação que alcance todos principalmente os mais necessitados. E a Vá Excelência faz uma outra coisa. A Vá Excelência pega a questão da responsabilidade de gestão e coloca as direções que precisam ser adotadas para que o êxito seja realmente aquele que nós estamos procurando. E também incluir em tudo isso a responsabilidade da fiscalização. O Brasil não fiscaliza nada. Não fiscaliza a estrada que vai ser construída, não fiscaliza a obra do hospital. De vez em quando, hoje de manhã, não acho que alguns viram no programa Bom Dia Brasil enfocar o programa Minha Casa Minha Vida tão valioso, tão importante, as pessoas vivendo sob risco de vida, sobre o deboche da administração pública, o descaso, o destrato da coisa pública e do dinheiro e da aplicação dos recursos. Então, parabenizo o senador Roberto Muniz. Agradeço, viu, senador, pois não, dá muito prazer esse senador Dário Berg. O prazer é todo meu. Na verdade, foi tão estimulante o pronunciamento de V. Exª que o senador Roberto Muniz correu para parteá-la. Inclusive, agora, com o novo status físico do senador Roberto Muniz, que conseguiu nesse recesso. O New Wave está com o novo visual e tal, está mais jovem. E é um grande amigo que nós conquistamos aqui durante um longo período com destacada atuação aqui no Senado Federal. Bem, mas além de estimulante o discurso de V. Exª, o pronunciamento de V. Exª, me parece também brilhante como sempre e oportuno. Um discurso de uma futura, próxima, não futura, uma próxima governadora do Espírito Santo. E olha, que ser governadora do Espírito Santo, ser senadora do Espírito Santo é diferente de nós, assim, entendeu? Eu sou de Santa, então, Santa Catarina. Não vou entrar no outro mérito, mas Espírito Santo, Santa Catarina tem uma grande relação. Bem, na verdade, senadora Rosa de Freitas, querida amiga, correligionária e tal, nós temos muitos problemas no Brasil, não é? A grande verdade é essa. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós atuamos só no presente, nós não atuamos para o futuro, nós não temos um plano de desenvolvimento regional, nós não temos um planejamento estratégico para fomentar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento agropecuário, enfim, nós estamos apagando sempre o incêndio sem saber qual é o rumo. eu pergunto para a Vossa Excelência, pergunto para os senadores assim, qual é o nosso rumo? Aonde que nós estamos pretendendo chegar? Se não é só através do improviso, através de um presidencialismo de coalizão, onde nós temos 30 partidos e, porque temos 30 partidos, nós temos que ter no mínimo 30 ministérios, sem o qual nós não conseguimos governar, olha só a que ponto nós chegamos. e todos nós temos esse diagnóstico e nós não conseguimos corrigir isso. Então, eu penso que nós chegamos ao fim de um ciclo. É esse que nós estamos vivendo, ele mofou, ele ruiu, ele se exauriu, ele acabou. Só que nós não estamos conseguindo construir o novo ciclo que precisa ser construído. E esse novo ciclo é preciso ter, consciência de nacionalismo, de um Brasil verdadeiro, entendeu? Onde nós possamos dar valores àquilo que precisa ser dado de valor efetivo. E eu não estou falando só do parlamento, não, eu estou falando dos outros poderes, todos, e da própria sociedade, que a revolução ética e moral que nós tanto cobramos de nós mesmos, dos políticos e dos nossos dirigentes, começa em cada um de nós. Começa na nossa casa, começa na escola, começa na universidade, começa no centro de saúde, começa na segurança pública, sem os quais nós não vamos construir um país que nós efetivamente desejamos. então eu queria só concluindo, Vossa Excelência também tocou em várias questões, foi um pronunciamento evidentemente voltado ao Pronatec, mas discutiu a questão do planejamento estratégico, o país do futuro, a questão da segurança pública, e a questão da segurança pública agora é o que está na ponta da língua, é o que está nas primeiras páginas, só que nós estamos enfrentando as consequências do que nós já sabíamos que ia acontecer. O que nós temos que analisar é por que que nós chegamos, como Vossa Excelência mesmo falou aí, e eu quero corroborar com o que Vossa Excelência falou, de que nós não estamos nos atentando para as causas que efetivamente aumentou substancialmente a violência. E eu posso dizer, Vossa Excelência, na minha humilde opinião, quais são as causas. Primeiro, a marginalização da sociedade, a desestruturação da família, o desemprego, a falta de oportunidade, tudo isso está levando à ampliação da violência. Eu vou dar até um exemplo simplista, senador Davi e senador Roberto, senadora Rose, nós hoje temos 12 milhões de desempregados, mais, sei lá, 5, 6, 7 milhões de subempregados. E temos 90 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. Então, na verdade, é um Brasil desigual, é um Brasil com graves diferenças sociais. Essas diferenças sociais refletem exatamente em questões de segurança pública, como nós estamos vendo hoje. Então, vou dizer para a senhora o seguinte, eu tenho um filho de 19 anos, ele precisa entrar no mercado de trabalho. quantos milhões de brasileiros não têm um filho hoje de 17, de 16, de 18, 19, de 20 anos que precisa de uma oportunidade? Bem, o Brasil não oferece essa oportunidade para esses jovens. Para onde que eles tendem a ir? Eles tendem a ser amparados em algum lugar. Muitas vezes é na droga, na marginalização, na violência e daí ou vai preso ou vai para o cemitério. É o que realmente está acontecendo no Brasil de hoje. Então, se nós não combatermos através de um planejamento estratégico as desigualdades sociais, as diferenças sociais, onde seis empresários do Brasil têm a renda de 100 milhões de brasileiros, nós não vamos ver nenhuma solução com nenhuma intervenção, porque a verdadeira intervenção está no amparo à comunidade que mais precisa, que hoje está abandonada e que nós precisamos nos atentar para esse grave problema que precisa ser enfrentado. Então, que o Brasil precisa ser reformado, precisa. Que precisa ser revolucionado, precisa. Eu tenho dito isso e tenho cansado de dizer, mas eu também quero dizer à Vossa Excelência que eu sou um homem desiludido da política e olha que eu tenho 20, 26, vou fazer quase 30 anos de política. Nunca perdi nenhuma eleição, ganhei todas as eleições das quais participei e enfrentei gente grande e poderosa e por onde passei, graças a Deus, fiz a minha parte e procurei fazer bem feita. Certamente por isso que estou aqui hoje na casa legislativa mais alta do país. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de eu ter entusiasmo por essa atividade, eu me decepcionei com ela. Eu perdi, eu perdi, eu me desiludi com a política, na verdade. Eu preciso, eu preciso ter de novo um ânimo, tanto é que eu não aceito nem discutir ser candidato nas próximas eleições que se avizinham aí. Exatamente por essas questões todas que eu acabei de abordar e que Vossa Excelência é a protagonista desse debate. Eu queria pedir desculpa por me adiantar aqui, por abusar do tempo, mas eu queria fazer esse desabafo, sobretudo porque Vossa Excelência sabe da minha estima que tenho e da minha esperança que o povo do Espírito Santo possa reconhecer na senhora aquilo que eu já reconheço, aquilo que o Senado já reconhece e lhe dar uma grande consagradora vitória nas próximas eleições, uma vez que é desejo da senhora ser candidata e ser governadora do seu Estado. Presidente, o senhor vai me pedir fazer uma observação que eu acabei de ouvir uma pessoa que é um patrimônio político dessa casa. eu vou discordar dele numa coisa porque, na verdade, assim, a classe política em si, ela não oferece estímulo pela maioria das conduções que a gente vê e das condições criadas para se viver dentro desse mundo, dessa atividade parlamentar. Mas Vossa Excelência disse o contrário disse com seu cérebro e não disse com seu coração. Se eu fui capaz dessa tribuna falando em torno do trabalho de uma pessoa brilhante como o senador Roberto, despertar em Vossa Excelência essas palavras, eu não sou psicólogo, eu despertei em Vossa Excelência o sentimento que o faz revitalizar a sua disposição de luta. Se não, Vossa Excelência, mais uma falácia, eu vou embora para casa. A Vossa Excelência buscou do alto do seu caráter político a sua parte humana, digna, equilibrada, justa e esperançosa. Não diga que está desiludido com a política. Se eu parar para pensar que menos um daqueles que acreditam querem ir para casa, eu vou ter que relembrar Ulisses Guimarães, que quando deixava tudo, o mandato tudo para trás, ele disse não pensem que eu estou indo para casa colocar um pijama. Então, Vossa Excelência não vai fazer isso. Se for vontade do povo, aliás, estou indo pela provocação do povo a uma candidatura que se eu me acomodasse, ia falar para o Senado é ótimo para trabalhar, quero ficar no Senado, mas vejo o déficit social na saúde, na educação, o maltrato aos policiais. Então, eu me inseri nesse contexto com a minha alma, igual a sua alma, com a sua capacidade de refletir, igual a sua capacidade de refletir, e quem dera que eu não tivesse perdido nenhuma eleição. Então, Senador Dário, eu deixo aqui a minha palavra de esperança, mesma que eu tenho no Brasil, de que nós juntos, nós estamos aqui nessa hora, todo mundo conversando, debatendo, que nós juntos somos capazes de alterar essa realidade. Por que que Roberto Muniz, senador, foi capaz de produzir esse relatório importante, refletir-se uma coisa imexível. O Pronatec foi inalterado por muitos anos celebrado como convênio valioso. Registro aqui a presença do nosso querido deputado federal, Evair, brilhante deputado do meu estado. Então, eu digo que a Vossa Excelência disse que somente pedia que ele dissesse um raciocínio mais pragmático, mais embriagado pela chamada desilusão. Sabe que na minha vida eu nunca me desiludi? Porque eu sempre deito agradecendo a Deus pelo dia que me deu e acordo dizendo que mais um dia eu estou de pé para lutar. Vossa Excelência não vai nos deixar sozinhos nessa luta. Pode ter certeza que Vossa Excelência falou o que somente queria, mas nega o que seu coração quer, continuar lutando pelo povo, do seu estado, pelo povo do Brasil. Muito obrigada a todos. Obrigada.